Olá, eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal e hoje eu vou mostrar para vocês a minha antiga casa, que está vazia. Vamos lá? Bom, aqui a entrada da casa é um sobrado velho, ele tem mais de 60 anos. Mas aqui eu vivi ótimos momentos, ótimos. Então vamos entrar comigo para vocês verem. Então essa garagem aqui é enorme, cabia uns 5 carros, mas não tinha nenhuma. E nesse quintal, fiz tantos churrascos, tive tantos momentos bons. Então, essa parede todinha aqui, tinha muito mais plantas. Foi a primeira coisa que eu fiz junto com o Mino. Era lindo, ele está assim, desse jeito agora, meio vazio, porque a casa não tem mais ninguém morando, né? Os inquilinos foram embora. Ah, deixa eu aproveitar, vai. Aqui era a oficina do Mino, onde ele aprontava tudo, tudo, tudo. Para a casa, para os vasos. Vocês podem ver que é um sobrado? Então eu vou mostrar lá para vocês, tá? E essa era a minha sala. Olha só para vocês verem. Tem que ter uma noção dela, é o tamanho dela, olha só. Uma escada, tudo em caracol. Gente, eu amo essa casa, amo. Cheia de problemas? Porque é muito velha, falta manutenção. Mas eu adorava morar aqui. E olha que eu morei sozinha por muito tempo. Essa aqui era uma sala de jantar. Temos um lavabo aqui também. Tudo, tudo. Certo? Para vocês verem. E esse canto aqui era o meu paraíso. A minha cozinha. Estava toda judiadinha agora, coitada. Mas, nossa senhora. Um dos lugares que eu mais gostava de ficar. E eu tinha sempre essa vista do meu quintal. Eu vou até botar algumas fotos. Que por muitas vezes a gente fez eventos aqui. Os cachorros ficavam comigo. Os filhos pediam. Então... Ainda da cozinha, eu vou ter esse. É um quartinho aqui. E a lavanderia. Que é aquilo que nós brasileiros adoramos, né? O tanque. Então, eu tinha a minha lavanderia e mais um quartinho ali. Nem vou mostrar que está tão feio, tão mal cuidado. Mas, só para vocês conhecerem também. Estão achando a casa grande? Essa casa aqui... Era... Tinha uns... Tem uns 17 cômodos. Impressionante. Virando para cá. Era o meu lugar de estender roupa. E aqui... Você vai abrir essa porta? Eu tenho mais um quarto e mais um banheiro. Olha só. Mais um quarto. Mais um banheiro. Agora, eu vou mostrar para vocês a parte de cima da casa. Tá? Essa casa tem... Dentro dela são três quartos. Então... Esse era o quarto do meu filhote. Tá? Aqui. Quarto da minha filha. Temos esse hall. Um banheiro gigantesco. Sala de TV. E essa estante. Se eu contar para vocês, vocês não acreditam. Ela é altíssima. Eu pintei sozinha. Eu tive uma fase de inventar coisas nessa casa. E uma foi essa. Pintar toda essa estante. Ficou horrível, mas... Eu adorei. Aqui. Essa janela que dá para essa pitangueira. Tá sem frutos agora, mas ela dá muito, muito, muito pitangueira. Esse era o nosso quarto. Meu indomínio. Tá com muitos problemas esse quarto. Essas coisas aqui foram deixadas pelos inquilinos e tal, né? Então, não tem muito jeito. Mas o quarto é gigantesco e o banheiro também. Esse, mais um grande banheiro que tinha aqui. Então, como vocês viram, quando eu falo que eu amava essa casa, é porque era um lugar, assim, que eu passei muitos anos bons. Muitos, muitos, muitos. Passei por muita coisa aqui. Mas sempre tive uma paixão por esse lugar. E agora eu estou me desfazendo dela. Coloquei ela à venda. Vamos ver se eu consigo vendê-la, né? Deve demorar, porque o mercado está bem complicado. Mas, então, gente, é esse o passeio que eu queria fazer com vocês hoje. É um vídeo completamente diferente. Mas, além de ser um registro pra mim, da minha casa, que vai ficar pra sempre, através desse vídeo, vocês podem estar curiosos pra saber aonde nós morávamos antes. E era aqui. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, faz o quê? Dê um like e se inscreva no canal. E não esqueçam de seguir a gente também lá no Instagram. Eu vou colocar o link e vocês vão lá. Dão uma olhadinha aqui. Sempre eu coloco outras coisas. Não só as que vêm pra cá pro YouTube. Tá bom? É isso por hoje. Tchau, tchau!